Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da edição de O Senhor dos Anéis com as capas da série Os Anéis de Poder. Na verdade é um kit fantástico do clube de assinatura Tintaglia, então veio no capricho e todo tematizado. Chegou aqui em Bolsão uma caixa enviada pela Tintaglia contendo a edição de O Senhor dos Anéis com as capas da série Os Anéis de Poder e mais uma surpresa surreal. Essa edição especial da série teve lançamento simultâneo do exterior e no Brasil, obviamente pela HarperCollins Brasil e ela também faz parte dos kits de leitura da Tintaglia, mais especificamente do clube Entre Mundos que já está aberta a pré-venda. A Tintaglia é um clube de assinatura e um clube de leitura, ou seja, você recebe seu kit fantástico e automaticamente já inserido em um clube de leitura imersivo com leitura conduzida por especialistas. E nesse clube teremos a leitura de O Senhor dos Anéis com esse kit maravilhoso que já vamos ver, guiada pelos meus amigos tolkienistas Cristina Casagrande, Guilherme Massafera e Fernanda Correia, um time poderoso que dispensa apresentação, né? Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E sem mais demora, vamos ao unboxing! Então vamos lá, olha só que caixa parruda que chegou, Tintaglia curadoria fantástica, vamos dar uma olhada aqui. Obrigada por voar com a gente. Tem aqui o Instagram da Tintaglia. também tem um site aqui, uma caixa bem fantástica. Então vamos lá, eu acho que tá fácil aqui de abrir, aqui, acho que é só cortar aqui ó, vamos ver se consigo, eu acho que foi, tá? Vamos ver, vamos abrir assim, Uau! Vou tirar primeiro. Depois a gente olha um por um. Muito top mesmo. Essas edições eu gostei demais. E olha só aqui, aqui, tem todo temático, né? Todo bonitinho, com esse roxo aqui, a identidade visual deles, né? Ou no caso, delas. Então vamos começar aqui, por esse caderno, que na verdade é um diário de leitura, que é exclusivo para esse clube de leitura, de leitura, ou entre mundos, mais especificamente, o Senhor dos Anéis. Por quê? Temos aqui, pô, um anel, olha que maravilha, esses detalhes. Muito lindo, tipo um hot stamp, um pouco dourado aqui. E essa capa, capa dura, um verde escuro, cada detalhe, muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Vamos abrir aqui, olha só. Tem aqui, né? Ateliê Alexandroni. É em coordenação artesanal aqui, bem legal. Só mostrar aqui na outra câmera, para vocês verem. Olha que bacana. Então, abrindo aqui, a gente também tem uma marca d'água, porém, é em alto relevo, né? Do ateliê do Alexandroni. Olha só. Cada detalhe aqui. E aí você escreve aqui seu nome, o Senhor dos Anéis, J. R. R. Tolkien, e a Tintagli aqui, Entre Mundos, né? Esse clube de leitura. E aí você vai fazendo aqui suas anotações, né? Do seu diário de leitura. Muito legal isso. Muito legal mesmo. E também tem aqui, pelo que eu percebi, um fitilho, ó. Isso ajuda bastante. Colocar ele aqui de ladinho. E vamos conferir as edições com as capas aqui da série. Começando, né? Obviamente, pela Sociedade do Anel. Ver se eu consigo abrir aqui. Ativando, né? Aquele conhecido modo ogro. Curti demais essa capa. Tem muita gente que não gostou, mas são os haters aí da série, né? Porém, eu gostei demais. Eu achei que isso daqui seria um adesivo, né? Mas tá no livro mesmo, tá, galera? Então, não é um adesivo, uma jornada. Se aproxima, usa o Anéis de Poder Prime Video. E aí tá aqui com verniz, né? Já o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, Hot Stamp, prateado. E aqui nós sabemos que é a Galadriel, né? Segurando aqui sua espada ou seu punhal, né? Pelo tamanho. Parece mais uma faca aqui. A lombada, pra vocês conferirem aqui, ó. Parte de trás. Um herói improvável. Um desafio perigoso. A maior aventura já contada. Aqui atrás tem as três capas também. Em verniz. Vamos abrir. Tem a orelha aqui. E aí você abre. Temos o mapa do condado, né? Uma parte do condado. Mesmo padrão aí das outras edições. Porém, é em capa mole, né? Vamos colocar aqui pra gente ver. Então nós temos aqui, olhando por cima, né? Depois eu vou fazer uma análise, a comparação. Vocês já viram do Hobbit, né? Eu já fiz essas comparações de todas as edições que a HarperCollins lançou do Hobbit. Depois eu vou fazer do Senhor dos Anéis, né? Mas olhando aqui por cima, parece que teremos, ou temos nessa edição aqui, nessas edições, a mesma coisa, né? Segue o mesmo padrão aqui de informações do box. Box padrão aí da editora. Então basicamente, o mesmo projeto gráfico interno aqui, né? Vamos ver se tem as folhas do livro de Mazarbun. Um pouquinho mais pra frente. Opa! Temos sim, olha que legal. Página do livro de Mazarbun. Muito bom também, colorido, né? Então segue o padrão aí do box. Apenas a diferença é capa mole, né? E aí no final temos aqui o mapa da Terra-média, né? No fim da Terceira Era. Também com a orelha aqui. Bem legal mesmo. Vamos ver aqui. As duas torres. Antes de vermos com as duas torres, deixa eu mostrar aqui também a outra câmera, né? E aqui, essa capa é do Mestre Errand, né? Então é o pôster do Mestre Errand. Segue o mesmo padrão, né? Aqui em verniz. Aqui em hot stamp prateado. Vamos ver aqui a lombada. Mesmo padrão. Vamos abrir aqui. Aí já temos uma outra parte aqui do mapa, né? Da Terra-média, mais próximo. Vamos olhar aqui. E aí segue o mesmo padrão aqui do box, né? Mesmo projeto gráfico. Passando bem por cima aqui, porque eu tenho bastante informação aqui no canal sobre o Senhor dos Anéis. E mais uma vez temos aqui aquele mapa da Terra-média, né? Agora, o retorno do rei. Essa capa também ficou bem legal. É a minha segunda favorita. A primeira da Galadriel. Depois essa. Por último, a do Mestre Errand ali. Essa capa aqui é o pôster do Adar. Personagem aí criado pra série, né? Muitos têm falado que seria o Anatar ou Sauron. Outros falaram do It King, né? Será? Vamos ver. Quem será o Adar? E aí, mesmo padrão. E aí, mesmo padrão. Das edições que eu já mostrei aqui. Lombada. Repete também. Pelo menos a parte de cima. O título. Eu tô vendo que tá mudando o texto aqui, né? Você vê, ó. Cada um começa com um texto diferente. Aqui começa falando do Bilbolseiro. Um ataque surpresa. Então, meio que um resumo aqui. Uma sinopse, né? De cada livro. Que é do retorno do rei. Beleza. Vamos conferir. Parte interna. Temos aqui agora um mapa já ampliado em Gondor, Mordor e Rohan. Os mapas que nós encontramos aí no Senhor dos Anéis, né? Nos livros gerais. Principalmente no box padrão da editora. E nós temos também aqui o índice remissivo. Olha só. Poemas, canções, né? Nota da ilustração. Então, acho que segue o mesmo padrão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, temos os apêndices aqui. E o índice remissivo. E, mais uma vez, mantendo o padrão do mapa principal aqui da Terra-média. Esse kit está maravilhoso. Curtir demais essas edições com as capas da série. E esse diário de leitura está luxuoso. Outro luxo é o seu like. Por isso, o Gandalf do like está aparecendo aqui. Então, deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Eu gostaria de agradecer a Tintaglia por esse presente maravilhoso. Com certeza, já estou dentro do clube. Vamos ler o Senhor dos Anéis com estilo e com essa galera de peso. Olha, se eu fosse você, eu não ficava de fora. Pois apenas durante a pré-venda contém desconto. E você também tem a chance de montar o kit que você quer receber. Terminada a pré-venda, o valor aumenta e haverá apenas um tipo de kit disponível. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon e do Submarino. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Legenda Adriana Zanotto